Pessoal, por aqui, que é a Rodrigo, estação gigante, meu indicativo é PX3 Quebec 4688. Eu fiz questão de falar o indicativo, porque eu tirei ele há pouco tempo. Inclusive eu comecei no rádio há pouco tempo. Unidade móvel, como vocês podem ver, unidade móvel e eu tenho cada dia mais me apaixonado pela frequência, pelo rádio e pela parceria que a gente encontra, pela qualidade e o calibre das pessoas que a gente encontra ainda no rádio, na faixa do cidadão. Então eu só vim dizer para vocês que querem ingressar, que estão começando ou que já estão no rádio e ainda não tem o seu indicativo da Anatel, que faça e que não pague para ninguém fazer, porque tem gente que está explorando o pessoal e cobrando. E a gente aí que participa das parcerias, a gente faz questão de ajudar o próximo, de ser útil, sabe? Então eu faço questão de dizer que existe o site da Anatel e lá você consegue fazer o seu indicativo gratuito. Não paga nada, eu fiz o meu há pouco e estou bem feliz com o indicativo, tem até indicativo agora, eu falo assim, né? Mas é isso aí galera, é bem fácil de fazer. Lembrando pessoal que existe um vídeo no YouTube que ensina a fazer a sua inscrição junto à Anatel, certo? Quem precisar esse vídeo pode entrar em contato comigo ou com o QRA Costa, que a gente encaminha o vídeo para vocês, certo? O meu telefone, o telefone do Costa está nos comentários aí, vai estar aí nos comentários, beleza? Um abraço!